O dia que o Stitch invadiu Brookhaven. Eu estava fugindo do espaço sideral. Roubei uma nave, mas sem querer acionei o hiperespaço e ela explodiu. Eu caí em uma cidadezinha chamada Brookhaven. Eu precisava me esconder em algum lugar. Então fingi que era um cachorrinho para ser adotado. Será que alguém vai cair nessa? De repente apareceu uma jovem. Eu que não sou bobo já perguntei se ela queria me adotar. Ela aceitou e fomos para nossa casa. Assim que chegamos, ela me deu comida e refrigerante. Comecei a fazer bagunça. Até prendi minha mãe no cofre. Ela ficou pistola. Soltei ela. Aí ela desenhou o meu nível de malcriação. E disse que para alguém do meu tamanho, ele é bem alto. Errei. Fui moleque. Depois saímos para conhecer a cidade e conversar. Alilo perguntou de onde eu era. Eu disse que vivia no espaço e estava fugindo de lá. Depois conversamos sobre família e ela me explicou o que era Ohana. Ohana quer dizer família e família quer dizer nunca mais abandonar. Agora somos uma família. Nota 10 para Alilo. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Estava eu de boa procurando alguém para me adotar. Quando de repente chegou um moço de skate que disse. Sim. Na hora eu fiquei muito feliz porque ele parecia um papai legal. Mas na hora de irmos para casa tive que ir em cima do carro porque no banco do passageiro tinha um bebê. Quando chegamos na nossa casinha começou a tocar uma música doida. E aquele ritmo contagiante nos fez dançar. E do nada quando eu menos esperava fui banida da casa. E voltei lá para o começo do jogo toda quadradona. Mais uma vez fui abandonada. Que nota vocês acham que esse papai merece? Deixa aqui nos comentários. E para quem ficou até que esses são os índices dessa skin. Minha rotina no Brookhaven. Mal entrei no jogo e a cidade já estava um caos. Era gente estranha por toda parte. Criança voando e tigre com peruca correndo igual o Naruto. Decidi roubar uma moto que estava dando sopa. Só depois vi que era a moto da policial. Saí fora. E agi como se nada tivesse acontecido. Mas a policial chegou junto. E eu achei que ela quisesse me adotar. Mas não. Me pegou de cavalinho e me levou para a delegacia. Deu aquela conferida para ver se eu era bacon foragida. E sem dó nem piedade me largou em uma cela escura e fria. Eu chorei porque além de orfã eu estava presa. Foi aí que eu senti um cheiro de queimado. Vi que o meu lugar favorito da cidade estava pegando fogo. Decidi fugir da cadeia para apagar o fogo e salvar aquele local. Mas assim que saí de lá a policial maluca estava atrás de mim dando pou pou. Consegui me esconder. E fiquei só observando aquele pessoal maluco. Saí do meu esconderijo e achei melhor ir embora. Vai que começa a ficar doidinha igual esse pessoal. E para quem gostou dessa skin estão aqui os códigos dela. Minha rotina no Brookhaven. Hoje vocês vão acompanhar minha rotina na fazenda. E como uma boa boiadeira já peguei o meu cavalo. Mas não sabia como montar nele. Talvez eu seja uma boiadeira Nutella. No final deu tudo certo. Chegando na minha fazendinha deixei minha egg em Apocotó no quarto dela. Levei água para ela se refrescar. Fui dormir. No dia seguinte acordei bem cedo. Tomei um café da manhã balanceado. E já fui cuidar da fazenda. Reguei a plantação de milho. E fiz a colheita da semana. Alimentei minha egginha. Vi uma movimentação estranha na minha propriedade. Era o líder da Turquia e seu capanga. Fiquei com medo. E bane eles. Depois encontrei meu amigo Lucas. E chamei ele para me ajudar na fazenda. Começamos a plantar. Mas o Lucas fez meio errado. E quando eu vi tinha três jovens trabalhando para mim. Então decidi descansar. Notei que eu estava fedendo. Tomei meu banho. Dei uma cagola. Alimentei meus amigos. Já era noite. E fui para minha casinha dormir. E aí? Fui uma boa fazendeira. Que nota eu mereço? E para quem gostou da skin esses são os códigos. Minha rotina no Brookhaven. Avaliando mamães e papais adotivos. Estava eu de boa procurando alguém para me adotar. Ninguém me queria. Já estava amanhecendo. Eu ainda não tinha um lar que me desse amor e carinho. Era impossível as coisas piorarem. Mas São Pedro mandou aquele toró para mostrar que podia piorar sim. E finalmente apareceu uma fofa. Fomos para a nossa casinha. Lá eu tinha um quarto lindo só mel. Fizemos uma boquinha. Depois fomos passear. E decidimos ir ao cinema. Estávamos de boa quando de repente um cara apareceu. E disse que o cinema estava fechado. Ele e minha mamãe começaram a discutir. E eu nada da paz falei para tacar Poupon nele. E foi o que ela fez. E de repente o cara ficou vermelho e calvo. Aí ele me sequestrou. Eu estava com medo. Comecei a chorar. Consegui fugir. Minha mamãe me achou. E nos escondemos no esconderijo secreto da nossa casinha. E infelizmente chegou a hora de dizer adeus. Mamãe você foi incrível. Nota 10. E vocês que nota dariam para ela? E para quem ficou até aqui e gostou dessa skin, esses são os códigos.